Oh, mano, você já pensou em virar youtuber, mano? Eu junto com o BitGamer, PS e Kazoo, vamos jogar um pouquinho de Content Warning e tentar virar os youtubers mais virais que existem, passando medo, muito bom! Então não deixa aquele like, se inscreve no canal pra ajudar, e a gente vai fazer muito sucesso e vamos viralizar e vamos ganhar muito dinheiro, vamos comprar uma mansão e vamos godensar. Bora pro vídeo. Como joga? É de um tiro aí daqui! Como tira? Tira quem? Eu não sei jogar. Ah, muito obrigado. Que lindo, mano. Peraí, deixa eu te dar seu negócio. Eu ia fazer o cara de pau, né? Ah, não dá pra usar, droga. Ah, fica assim mesmo, então. Sex? Sexta-feira, meu. Sustube, filmar alguma coisa assustadora. Posso viralizar? Só lembrando, quem vai ser o cara da câmera, depois a gente pode assistir a gravação, tá? É verdade. Fala aí, galerinha do YouTube. Ah, cara, eu sou streamer. Mas streamer, você não é vlogger, na verdade? Fecha a porta. Vou fechar a porta. Vou fechar a porta. Ai, eu? Nossa, por que que tá todo mundo me queimados? Só gravar porque coisa assustadora, tá? Filma aí eu aqui, então. Cara, eu vou filmar aí, ó, tô te filmando, cara. Aê, ó, tá sentindo o terror? Tá sentindo medo? Tá sentindo arrepios? Olha, eu tô aqui com o meu brother Wesley. Aê. Eu tô aqui jogando o joguinho. Eu tô com muito medo. Olha essas cores, olha essas cores. Me lembra bem de Nick Machine. Sabe que lembra o quê? Corey das antigas, ele mesmo. Olha, eu achei uma chave misteriosa. Eu peguei um osso, mano. Ele achou um osso. Lindo, aê. Deixa eu passar na tua cara aqui. Eu gosto do laser. Por que que o mego morreu aqui? Tô escutando barulhinhos estranhos. Eu não tô curtindo. Mano, não tem nada aqui, mano, hein? Olha só, eu vou tocar no popozão. Ai! Que susto, chega a fechar em mim, mano. Rampa de acesso? Ah, é muito inclusivo, tá vendo? Aqui, ó, mais um... Tem uma espinha? Eu achei uma espinha. Ué. O que é isso? Para. Ô, 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 ô. Ah, é, para. Tem uma espinha na minha mão, hein? Oi, tudo bem? Eu quero encontrar... Ah! Ai, não! Socorro! Socorro, tá vindo o Michael Zowski! Não, não, tá de boa. Como assim tá de boa, mano? O bicho me mateu e vocês falaram que tá de boa. Ah, cara, você tá vivo, não tá? Depende. Ah! O que foi isso? Cadê minha lanterna? Comeram? O que é isso? Eu vou entrar. Meu Deus, não entrei não, não entrei não, não, não. Cara, eu tenho que escrever dois mais seis. Quem que tem essas tecas no teclado, mano? Ai, desculpa. Ai, o Michael Zowski, que susto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai! Ai! Mano, socorro! Me larga, me larga! Eu não sei onde é que tá as coisas. Eu não sei onde é que tá nada. Eu não sei, não sei. Como é que vai? Comeram? Já tô sozinho. Cadê ele? Ai! Eu não gostei. Tá acabando o oxigênio. Tá acabando. Ele vai... Ele não sabe onde é que tá a saída. Ai, o bichinho ali. Tá olhando pra ele. Nossa! Olha o bichinho. Isso aí. Era só ele seguir. Vai, vai. Vai embora, mentira. Ó, isso aí. Ai, agora vai dar bom, mano. Agora deu bom. Nossa senhora. Vai logo, cara! Para de gravar o vídeo. Agora não é hora do seu youtuber. Não, o caso entrou ali, encostou o leite, deu a capotar. Nem ferrando. Ele não vai. Não é possível. Meu Deus, ele tá quase correndo. Não é, não vai, não vai. Vai lá. Oh, deu certo. Ele não sabe fechar a porta. Ele não sabe... Ele não sabe fechar a porta. Fechar a porta. Aí. Vai. Mano, eu não enfeiando. Cara, não. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu não acredito. Aí. Aí. O vídeo aí pra nós. Joga aí, joga aí. O vídeo aí. Aí, ó. Eu peguei o CD. Eu peguei, peguei, peguei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Foi. Ó. Ó, viu subindo. Ó. Eu não tava. Não era eu, viu? Tá vindo mais dozowski. Ó, ó. Not sure about the bombs. Aí, ó. 200 mil tá subindo. Vamos viralizar. Vamos virar três tiktok. Será que o Sr. Peste é um bom amigo? Ó. Você tá de boa, mano? Bicho pro Matheus, vocês falaram que tá de boa. Espinha, amor. Você tá de boa? Olha ele entrando. Meu Deus. Aventura. Aventura. Olha, eu vou botar. Eu fui, mano. Vou salvar o vídeo aqui, mano. Eu sou vermelho. Tô dormindo. Eu queria olhar pra vocês. Alguém dorme de conchinha comigo? Um dia restante? A gente perdeu o dia. É um dia restante. Nossa, o dia tá grávido, finalmente. Cadê? 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 Cadê a câmera? Quem tá com a câmera? Abraçador? Abraçador. Olha, microfone boom. Pode comprar o abraço. Eu gostaria do abraço. Aqui, eu pedir, mano. É o drone da Amazon. Olha, eu vou ensinar. É como abraçar, amigos. Como abraçar, mano. Nossa, tu aprendeu mesmo, cara. Que bonito. Abraça aí, abraça aí, abraça aí. Ah, que lindinho, mano. Aê. Nós vamos morrer. Agora, bora. Ah, que lindinho, mano. Primeiro, o alongamento, ó. Segura a ponta. Aí, peraí, peraí. Estica bem essa perna, ó. Pra não dar cãibra, entendeu? Isso. Aham, aham, aham. Aí, agora sim. Pronto. Mais paixão. Mais paixão. Olha aí, rapaziada. Tamo de novo aqui no meu lugar. Não é um lugar, mano. A gente voltou pra cá, mano. Eu não gosto desse lugar, mano. Abraço. Como que pega a peça? Eu quero pegar coisas. Cara, é perigoso, cara. Eu passei. Pô, abriu essa porta. Pegou de raspãozinho, mano. Ai, ai, ai. Ele me pegou. Me pegou. Meu Deus, socorro. Meu Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus. Tem um bicho de pé pro trás. Eu preciso pegar a câmera. Eu preciso pegar a câmera. Meu Deus do céu, cara. Eu vou pegar a câmera com o meu. Eu quero pegar a câmera com o meu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, eu tô vivo, eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Cara, que cena tem rir. Que bagulho feio. Vai, vai. Nossa, ele tá com trinche. Manda ele no stealth. Ah, o peixe morreu. Eu morri. Obrigado, Deus. Saudação ao sol. Ele vai começar com esse negócio também, né? Correndo. Ai, bateu com a cabeça. Ó, Blu-ray, mano. Olha só. Ah, cara. Antes de isso. É tudo pela amizade. Isso vai mudar tanto. Vai, vai. Vem aqui, ó. Vem atrás de mim aqui, ó. O papaizinho na cama. Tá muito lindo, colorido. Sai daqui, ó. Amizade é mágica. Que isso? Ai, meu Deus. Estica bem essa perna, ó. Ah, então tá bom. Nossa, você filmou fazendo. Tem que dar um abraço. Nossa, viu? Nossa, viu subindo. Todas as vezes no mundo, porque a gente é muito... Ele tá o bicho chegando. Cadê o bicho? Olha lá, o bicho. Olha lá, o bicho bicho. Ai, que medo, mano. Cara, a gente tava passando aqui do lado dos lasers. Do lado dos sub-spendidos. Daí, mano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Nossa senhora. Tô bonito. Ninguém vai dormir de conchinha comigo hoje de novo? Ah, agora sim, mano. Esse é o último dia. Vamos agora. Chegou a plaquinha do YouTube já? Falei com a gente. Ganhamos o nosso primeiro tocado do YouTube. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Nós vamos comprar... Uma Ferrari e duas mansões. Tendo um Switch e Playstation 5. Calma, cara. Você tá comendo o bagulho. Onde é que chega? Ó. Ai, claquete, mano. Qual é o nome do lugar mesmo? Nossa. Eba. Hora do... Hora do... Ai. Eu quero morrer. Eu quero ser o primeiro. Estamos aqui dentro do nosso calabonso misterioso, amigos. Vamos procurar o Gustavo Lima, amigos. É isso. Ai, Gustavo Lima. Calma aí, calma aí. Ó, claquete aqui, ó. Não, ele tem medo... Ah! Ele tem medo das câmeras. Ele tem medo. Vai, cachorro. Cachorro. Sem vergonha, cachorro. Sem vergonha. Vou te morder. Vou te morder. Tá bom, hein? Que delícia, hein? Uou. 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 Ai, não. Você não me atinge, hein? Eu descobri o segredo. Eita, pô. Agora vai matar a mãe, irmão. Ó. 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 Ai. Agora eu morri. Nossa, os dois estão vivos ainda. Tão, mano. Pô, cara. Aí eu fiquei triste agora. Nós devia ter que pular no touro. Tem um bicho ali. Tem um bicho ali. Tem um bicho ali. Que isso? Que isso, cara? Que porra, horrível. Fala um pouco sobre como essa era uma batedeira andante. Caraca, o quê? Matou o bicho? Oxe, velho. Acabou. A câmera murcha morreu. Tirou o microfone. Vamos, ele vai ficar muito rico. Olha aqui, ó. Vou até limpar a tela com a minha puxa. Agora sim, cara. Eles usaram a nossa imagem pra pegar view. Vamos falar direito isso aqui com eles. Eu quero a minha porcentagem maior. Nós morreu, tá bom? Sem a gente, esse vídeo não teria pego views. O microfone batendo na cara. Caraca, eles não passaram. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Sendo incrível, mano. Ô, Gustavo Lima aí. Ô, rapaziada, deu ruim. Nossa, tem dois em cima de mim agora. Hoje eu tô feliz, mano. Oi, você tá bom? 45K. 45? Aí não tem como. É a pizzaria do Vinafri aqui. Bolas voadoras, gente. Ai, que isso? Meu Deus, não, não, não. O bicho não me pega. Vai embora, vai embora, bicho feio. Tudo bem, mano? Que vanduzinho, mano. Que bonitinho. Bartender. Aranha tá vindo. Aranha sumiu, mano. Aranha sumiu. Aranha sumiu no ar, mano. Você é aranha, cara? Ué, cadê a aranha? Vai, vai. Tem 14% agora. É só mais um bichinho, daí tá bom. Caraca, que isso, mano? Ai. Caramujo, caramujo. Acabou a câmera, acabou a câmera, não. Meu Deus. Como é que ajuda? Como é que faz, mano? Taca a pedra. Meu Deus, olha essa mágica. Não, corre, 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 corre. Não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não. Não, não, eu não, eu não, eu não, eu não. Não me pega, não me pega. Não, soltei a câmera, não. Peguei. Ah, meu Deus, não, cara. Por favor, não. Eu vou chorar, cara. É. Ai. Quando foi que eu tô vivo? Ai, morri. Ah, morri. Vai, eu vou gravar vocês três se matando e eu volto. Qual foi, mano? Só tu volta vivo? Foi isso que eu entendi antes de a tela sumir? Se joguem, se joguem. Duvido se jogar. Vai, desafio do zóio. Eu vou te levar junto comigo. Que terrível, mano. Nossa, eu não gostei. Olha que era safado, mano. Só ele sobreviveu. Isso aí não é muito justo, eu acho. Olá, senhor. Vou pegar toda a licença para mim sozinho. Vocês querem mesmo ver esse CD, cara? Me dá esse CD. As vezes são nossas. Se joguem. Duvido se jogar. Vai, desafio do zóio. Eu vou te levar junto comigo. Ok, engraçado. Está sendo um vídeo que mais eu viu. Não acredito, mano. Nem ferrando, mano. Speed run, speed run. Bora lá. Speed run, speed run. Vai, 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 vai. Aqui, aqui. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Como é que é o nome daqueles caras? Ai. Pera, o bicho morreu? Bicho? Ele foi embora sozinho. Ele foi embora sozinho, deixou vocês. Ele foi embora com o conteúdo, cara. Aham. Aham. Nossa, meu. Que isso? Nossa, realmente. Olha lá, mano. O que é isso? 4K. 5K. O que deu 5K isso? 6K. Filho da puta. Olha que safado. Ele foi embora sozinho. 8K de viúma. O que deu 5K? Olha que safado.